Muito bem, bom, vamos falar de eleição? Vamos falar de Geraldo Alckmin? Alckmin hoje anunciou finalmente, já era uma coisa prevista, ficou alguns meses nesta situação aí, vai, não vai, mas hoje entregou definitivamente a carta de desfiliação dele lá do PSDB, depois de 33 anos, viu, Mário? E ele disse o seguinte na carta, inclusive repetiu o conteúdo da carta no Twitter, põe na tela, por favor, Daniel, é um novo tempo, é tempo de mudança nesses mais de 33 anos e meio de trajetória. No PSDB procurei dar o melhor de mim, agora chegou a hora da despedida, a hora de traçar um novo caminho. O novo caminho, como nós também já publicamos, o roteiro está traçado, a gente não sabe ainda se ele será cumprido na sua íntegra, mas o Lula quer usar o Alckmin, ao que tudo indica, para tentar dar essa imagem aí de uma espécie de carta ao povo brasileiro, como um recado ao eleitor de que ele vai ser um sujeito mais moderado, vai posar de democrata, vai ser aquela história da frente ampla, que eles vinham já falando alguns meses atrás, para tentar tirar o genocida do Palácio do Planalto. Enfim, tudo isso está composto dentro de uma equação eleitoral, o PSB espera o apoio do PT em cinco estados, São Paulo inclusive, o Márcio França seria então o candidato ao governo de São Paulo e o Haddad sairia para o Senado. O que você achou aí desta movimentação do Alckmin, Mário? É, você está certo, é uma carta aos brasileiros, meio engraçada, mas é. No início, a gente escreveu sobre isso, vem acompanhando essa história, No início, muitas pessoas próximas ao Alckmin davam a possibilidade de ele ser vice do Lula como zero. Diziam, não, impossível. Bom, como o impossível não existe em política, a coisa foi evoluindo e ele pode ser o vice do Lula mesmo, está cada vez mais claro isso. Do ponto de vista do eleitor, do Alckmin, é uma traição, né? Do eleitor mais à direita do PSDB, porque afinal de contas não havia pelo menos nenhum vaso comunicante, né? Do ponto de vista ideológico, se é que existe ideologia no Brasil de fato, entre o Alckmin e o Lula, né? Em 2006, na famosa eleição em que o Alckmin teve menos votos no segundo turno que no primeiro, que ele enfrentou o Lula, aquele debate aqui que vocês reproduziram aqui em alguns trechos, né? Eram água e vinho, né? Então, de fato, assim, agora se unem. Agora, quais são as conveniências do Lula? O Lula, obviamente, com um candidato, um vice mais à direita, assim como ele fez quando foi eleito presidente, com o Zé Alencar, ele acena mais à direita, né? Assim, olha, gente, eu não sou um louco esquerdista, né? Eu vou manter a responsabilidade fiscal, eu não vou dar calote, eu vou agir dentro dos limites do capitalismo, aquela coisa toda. O Alckmin meio que sinaliza isso, né? Ou pelo menos ele quer sinalizar isso com o Alckmin. Num primeiro momento, o Alckmin, tirando o Alckmin do páreo para o governo do Estado, ele favoreceria o Haddad, né? Agora, tem a questão do PSB, o PSB quer ter o candidato dele aqui, Márcio França ao governo. Então, me parece que esse novo acerto aí, de colocar o Haddad para o Senado e o Márcio França para o governo, dá conta desse impasse, imagino. Do ponto de vista do Alckmin, eu não sei o que ele tem a ganhar, exatamente, sendo vice do Lula. Tudo bem, eu ouvi dizer que um certo pessoal ao redor dele estava um pouco cansado desse negócio de Palácio dos Bandeirantes. Então, estava querendo alçar voos mais altos, levar uma vida mais tranquila, viu? Essa que é a verdade, né? Gozar das benesses do poder. Obviamente, a vaidade também conta, né? Você poder ser vice-presidente da República, embora seja um cargo meio decorativo. Agora, o Lula já disse que ele vai viajar muito para o exterior, né? Cantou o Alckmin desse jeito, vai viajar muito para o exterior para reconstruir a imagem do Brasil que foi destruída pelo Bolsonaro. Então, isso significa que o Alckmin terá muita chance de ocupar a presidência da República interinamente. Talvez só as pessoas... O cara gostou dessa história, né? E tem um fator aí que é o... Andou-se falando também que o Alckmin na verdade não se acha... Passou a não se achar tão favorito a ser um governo do Estado com medo de enfrentar a máquina do Dória. Olha, isso... Não sei, porque o Dória, a rejeição do Dória é muito grande em São Paulo, né? Então, não sei se ele conseguiria, conseguirá fazer o sucessor dele. Estou dizendo que não vai fazer. Pode fazer, mas não acho que vai ser um passeio, sabe? Muito grande. Não acho que o Alckmin não tivesse chance. Pelo contrário, ele era o favorito. Eu acho que falou mais alto mesmo a vaidade da parte do Alckmin. Não tem compromisso nenhum com ideologia, nem com programa nenhum, né? Aliás, os políticos brasileiros, né? Em geral. E da parte do entorno dele, de uma parte pelo menos, a possibilidade de dar um salto, né? Um salto qualitativo, né? Em prol do Brasil, né? Passar a habitar aí a esplanada aí atrás, né? Porque sempre... Já tentou duas vezes. Não conseguiu. Hã? Tentou duas vezes. Tentou duas vezes. Exato. Conseguiu. Tentou duas vezes. Não conseguiu, sendo que da última vez, a primeira, como eu falei, ele conseguiu a façanha de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, né? E perdendo justamente para o sujeito que hoje comporá a chapa com ele, né? Se a coisa caminhar. E esse resultado de 2018, que foi pífio, né? Do Alckmin. Negócio ridículo, né? Nas eleições presidenciais. Então, ele vai poder, de certa forma, compensar, né? Na visão alckminiana da vida, da visão chuchuzenta da vida, né? Essas derrotas. E eu ia dizendo a esse pessoal, o entorno dele, que estava dizendo que não, era melhor não, não sei o quê, também já começa, né? Uma parte do entorno queria, outra parte não. Mas eu acho que todos agora estão unidos em prol do Brasil. Porque as oportunidades para ajudar o Brasil aí na esplanada, aí atrás de você, como eu ia dizendo, elas são muito maiores, né, Cláudio? Ah, é. A gente percebe esse sentimento, né? É. Essa vontade de querer ajudar o Brasil. Eu acho que ele, como ele virou carta fora do baralho no PSDB, agora ele topou ser a carta. É, eu diria até que não foi ele que se desfiliou do PSDB, foi o PSDB que se desfiliou do Alckmin, né? Aliás, é engraçado, quando eu conversava mais com o Tucano e tal, muitos anos atrás, o Alckmin, assim como o Dória, sempre foi uma figura meio estranha ao PSDB histórico ali, aquele núcleo, sabe? Mais à esquerda, né? Ele era uma figura vista assim, ele era inclusive muito ridicularizado, viu, dentro do PSDB. E ele sempre soube disso, apesar dele ter sido governador e tudo mais, ter sido candidato ao partido. O Tucanato ali mais raiz, não gostava muito do Alckmin, não. O amor nasceu depois, né? Foi meio relativo. Agora, cara, do ponto de vista do Lula, eu não sei, eu não sei se os eleitores do Alckmin, os mais à direita, cairão nessa e votarão no Lula. Agora, certamente, alguns eleitores, mais ao centro, acharão, verão no Alckmin, uma garantia, digamos assim, né? O que é, o que é, até engraçado, né? O Alckmin ser garantia de alguma coisa, porque não... É curioso, né, Mário? Porque o Alckmin, você estava citando essa figura, né, que o Alckmin era uma figura meio estranha e tal, é bom a gente lembrar que ele virou governador porque o Covas morreu, ele era o vice do Covas, né? Então, isso lá em 94, quando ele foi eleito e tal. Não, e o que é mais... Olha, e o Alckmin se fez... Não é simples, né? De repente, ele vira vice do Lula aí, um negócio meio... Não, e o Alckmin foi... Assim, ele foi governador em São Paulo eleito depois, né? Em função do antipetismo. Sim, sim. Não pelo que as pessoas adoravam o Alckmin, achavam a administração do Alckmin sensacional, né? E ao mesmo tempo ele conseguiu perder uma disputa para a prefeitura, né, de São Paulo. Conseguiu perder uma disputa... Pois é, perdeu. O caso do metrô aqui também, né? O metrô com problemas de toda a ordem, inclusive, linhas de metrô que demoraram, sei lá quantos anos, uma década para sair, para se reconstruir. Quer dizer, não é que é exatamente um administrador daqueles, sabe? Não, não é. E está cercado de muito pilantra, né? A gente sabe, né? Tem muito pilantra ali. Bom, ele vai compor... Se ele... Seja... Sendo oficializada nessa chapa, até porque vai acontecer um almoço aí com o Grupo Prerrogativas, organizado pelo Grupo Prerrogativas, um almoço com o Lula. E eles devem... Já tem até fila de espera para o almoço. Eles devem aproveitar esse almoço para fazer o anúncio efetivamente. Mas o caso é que... Eles dois agora têm muito em comum, né? O Lula e o Alckmin têm muito em comum. A gente mostrou ontem aqui que o Alckmin é réu. Virou réu ano passado. Em julho. É verdade. Na Justiça Eleitoral, simplesmente porque o STF mandou tudo para a Justiça Eleitoral, mas ele é réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa dois, né? Por ter recebido aí mais de 11 milhões da Odebrecht. Olha aí. Olha aí. A Odebrecht, o Norberto, que ajudou lá atrás do Lula a escrever a carta ao povo brasileiro, né? Que a Lava já descobriu isso. Ele contou isso. O Norberto, não. O Emílio, perdão. O Emílio. O Emílio Odebrecht. E aí é o Odebrecht que também financiou o Alckmin, né? Então os dois têm muito em comum, têm muito assunto para tratar. É. Me fala uma coisa, você acha que essa... Eu vou entrar num outro assunto que você escreveu mais cedo no artigo. Nós temos aí o Alckmin anunciando essa desfiliação um dia depois da pesquisa do IPEC que botou o Lula com 48% vencendo no primeiro turno. Você escreveu um artigo com a conta de padeira, mas que é uma questão matemática básica, né? E que mostra que, de fato, dificilmente a gente tem um resultado diferente no cenário, né? Lembrando sempre que a gente faz análise política em cima do atual, do cenário atual. É um frame de um filme, né? Então, mais que hoje, as condições postas hoje, o Lula está eleito, né, Mar? Olha, eu levei em conta nem tanto as pesquisas, embora, claro, que as pesquisas estejam aí para nós examinarmos. É simples, quer dizer, eu fiz uma conta de padeiro, digo que é uma conta de padeiro mesmo, né? Uma conta de padeiro que não leva em conta as inúmeras variantes, né? Que podem existir, se estabelecer e tudo mais ao longo dos próximos dez meses. Falta muito tempo ainda para a eleição. Mas o fato é que, em 2018, o Bolsonaro foi eleito com 57 milhões e 800 mil votos. E o Haddad, o poste do Lula, com 47 mil e 40 mil. Aliás, 47 milhões e 40 mil. Ou seja, uma diferença de 10, 11 milhões de votos. Não chega a 11 milhões de votos. Tá. Eu parti do pressuposto de que esses... Se o número de votos válidos for o mesmo, ou parecido com o de 2018, esses 47 milhões de votos que o Haddad teve são transferidos automaticamente para o Lula. Porque eu me pergunto, vai, o que levaria alguém que votou no Haddad em 2018 a não votar no Lula em 2022? Você tem lá uns 30 milhões de petistas. E você tem lá uns 27 milhões que torciam o nariz para o Bolsonaro. E que agora devem torcer ainda mais, depois de quatro anos de Bolsonaro. Porque não é um governo exitoso. Muito pelo contrário. Então, essa gente não deve mudar de voto. Não deve ser... Dificilmente mudar de voto. Não em massa, pelo menos. Você tem ali do outro lado 57 milhões que votaram, quase 58 milhões que votaram no Bolsonaro. Bom, desse total, quantos são bolsonaristas de fato? 20, 25 milhões? Por aí. O resto votou no Bolsonaro por antipetismo. Numa época em que a Lava Jato estava no auge e que o Lula estava na prisão. Hoje, sem Lava Jato, com o Lula fora da prisão, com uma situação econômica dramática. Certo? É muito possível que uma parte desses não-bolsonaristas ferrenhos, ou não-bolsonaristas, votem no Lula. Porque o partido do anti no Brasil é o mais forte que existe, na verdade. E o antipetismo virou o anti-bolsonarismo. O antipetismo de 2018 é o anti-bolsonarismo hoje. Partindo desse pressuposto, Cláudio, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, o Lula, se tirar desses 27 milhões que não são bolsonaristas, mas votar no Bolsonaro, tirar 6 milhões de votos e mantiver o número de votos que o Haddad teve, ele está eleito. Sem dúvida. Ele está eleito. Não é uma quantidade de votos, aí você vai para as pesquisas, tá, eu não levei em conta isso, mas você vai para as pesquisas, no artigo, mas você vai para as pesquisas, independentemente da diferença que elas possam existir, das inconsistências que elas possam exibir, o fato é que todas elas vêm mostrando que o Lula ou se mantém em um patamar muito alto ou até está crescendo. E a percepção geral, a percepção geral é que está crescendo, até porque o que seria alternativa, a tal da terceira via, não avançou como não está avançando como deveria, existem inúmeras dificuldades. O Moro, num primeiro momento, veja, é aquilo que você disse, a gente está aqui analisando um frame, o Moro, num primeiro momento, ele se mostrou mais desenvolto do que a gente podia supor, pelo menos do que eu poderia supor, mas hoje ele se mostra um pouco amarrado ali e está com dificuldades para se impor como o nome da terceira via. tem o Dória beliscando de um lado, tem agora o Eduardo Leite beliscando de outro. Hoje mesmo ele falou, ah não, ele tem protagonismo, mas tem que ver o índice de rejeição, até porque, ao que consta, o Eduardo Leite não desistiu totalmente de ser candidato, tudo mais, está fazendo o jogo dele lá. Você tem também, voltando ao Alckmin, por exemplo, o Alckmin pode atrair, deve atrair, por exemplo, o Kassab. O Kassab, olha, o Kassab deve estar doido para aderir ao Lula. Doido para aderir ao Lula, de alguma maneira. Porque a gente tem que lembrar que o Kassab não é direita, não é de esquerda, muito pelo contrário. Ele mesmo disse isso, quando fundou o partido dele. E eu digo mais, olha, eu digo mais, eu não sei até que ponto também um Alckmin da vida não é capaz de atrair a União Brasil para o colo do Lula. Porque é aquilo, eu escrevi também lá atrás, não querendo aqui me pavonear nos tratadistas, eu sou um mero observador, mas eu escrevi isso, não isso nada. Olha, o risco é o Lula virar a terceira via. E pode ser que a gente esteja assistindo isso, diante da inconsistência e das disputas no campo da tal da terceira via mesmo. Você mencionou, Mário, você mencionou o Kassab, que tem essa frase que ficou gravada quando ele lançou o PSD, já brinquei com ele aqui uma vez quando eu o entrevistei no programa, porque é isso, não é nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário, não é nem de centro, não é nem lá. E aqui, até nesta análise dessa movimentação do Alckmin, vale a pena lembrar uma frase do Fernando Henrique de 94, ele dizendo sobre as divergências ou supostas divergências entre petícias, tucanos, etc. E ele disse o seguinte, não discutimos nem disputamos ideologia, é poder, é quem comanda, porque a luta é política, não é ideologia. ideológica. Então, assim, nunca isso foi tão evidente e como é importante o nosso espectador, o nosso leitor, ter claro isso, o próprio eleitor brasileiro ter claro isso, porque a eleição de 2018 foi muito contaminada com esse discurso ideológico do Bolsonaro, esquerda, direita, não sei o que, não sei o que é, e você vê que isso aí é só uma ilusão, é uma ilusão que se cria para tentar criar, para tentar provocar o engajamento do eleitor ali em cima de uma ideia que, na verdade, na prática, ela não existe. Está aí o Bolsonaro, aliado com o PL, que já teve com o Lula, o próprio PL, que forneceu o vice do Lula, o Zé Alencar, em 2002, dentro desse espírito de acalmar o mercado e tal. Então, agora você tem o Alckmin vindo para essa aliança com o Lula, essa confusão, o Kassab colocando o seu candidato ali, na verdade, só para fazer o jogo e ver para onde vai, para poder se colocar onde tiver mais expectativa de poder. O União Brasil, você mencionou agora, eu acho que é a mesma coisa. O União Brasil, nas últimas semanas, hoje, inclusive, eles têm a cúpula do União Brasil e do Podemos estão tendo algumas conversas, porque a gente vinha avaliando essa aproximação e, de fato, na semana passada houve um ajuste das bases desse acordo, está tudo certo, mas ninguém garante que o União também não resolva mudar de ideia, caso ele entenda que o Moro é um candidato inviável, ele pode ir muito bem ir para o outro lado, caso ele entenda que exista mais expectativa de poder, porque no final das contas aí vai acontecer exatamente o que você está falando. Num segundo turno, você tem Bolsonaro e Lula, o Lula vira a terceira via, vira o candidato da democracia, vira o candidato... A venda aí, olha aqui, a estratégia de venda é essa aí mesmo, quer dizer, vai ser assim, não, essa aqui é o polo democrático, o polo democrático, a frente democrática contra o autoritarismo, contra a barbárie, é assim que eles vão se vender. E depois, uma vez no poder, se forem eleitos, a gente já sabe o que vem, a gente já sabe o que vem. No caso, por exemplo, da imprensa, vão tentar amordaçar a imprensa outra vez, vai ser tudo um repeteco. Agora, não está dito, veja, isso aqui é importante enfatizar, não está dito que isso aqui a gente está pintando é uma futurologia, é um quadro imune a mudanças, não, não trata nada disso, quer dizer, de repente, como a gente já falou aqui também, o Moro engrena, consegue ali vencer as dificuldades ali no meio da tal da terceira via, engrena, tem uma onda Moro, consegue, acho difícil, como eu já disse, ainda mais no momento como esse de estagnação econômica, de até possível recessão, desemprego, problemas sociais gravíssimos, mas de repente ele consegue impor a agenda anticorrupção, o discurso anticorrupção como uma pauta, a principal pauta da eleição de 2022, como ocorreu em 2018. As condições de temperatura e pressão são completamente diferentes, até por isso mesmo, o Lula, o Lula está aí liderando as pesquisas e tem muita gente querendo aderir a ele. Aliás, né, Cláudio, o que aconteceu com o Bezerra, o Bezerra deve ter dado graças a Deus, porque o Bezerra, como digno representante do, legítimo representante do Centrão, ele quer saber de poder, né, ele não, aí, ficar amarrado no Bolsonaro, o Centrão não vai, então, foi um bom pretexto esse, né, de ter ser preterido para cair fora, né, cair fora da órbita do Bolsonaro. Obrigado.